E aí, esse caderno, ele é muito interessante. São 14 aulas que você monta todo o seu planejamento. Você recebe o PDF, recorta, cola, você faz o seu mural dos sonhos. Eu explico um pouco sobre o poder da oração, por exemplo, que foi uma coisa que eu utilizei muito. Mentalização, oração. Depois, para se acalmar mais funês, estudar de modo presente, o pai do planejador de horas, um cronograma de horas. Tudo isso, passo a passo. Você fala desse negócio dos sonhos aí, né? Bastante. Como que é o nome que você fala? O cartaz dos sonhos? É um deles. É interessante isso, porque nesses tempos eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe mora longe. Eu vou lá, às vezes umas duas, três vezes por mês. E o quarto onde eu dormia, eu abri o armário lá, que ela guarda as bagunças dela hoje lá, mas quando eu abri, estava lá até hoje o meu cartaz dos sonhos. Aí eu olhei assim, da época que eu morava com os meus pais, que ainda não tinha passado em nada, estava começando a estudar. Aí eu perguntei, mãe, a senhora não... Por que não jogou fora, a senhora não percebe que está aqui e tal? Não, mas isso aqui é seu, eu percebo, eu lembro de quando você estudava. Ela guarda de lembrança. E aí eu pedi para tirar uma foto, não, tirei de lá. E aí eu fui ver, é muito louco isso, porque do que era o meu cartaz dos sonhos há mais ou menos uns 15 anos, todos foram realizados. É mesmo, gente. Porque por mais que você não... Eu olhava todo dia para aquilo, mas chegou uma hora que eu me mudei e tal, a vida segue, só que aquilo fica na cabeça. Inconscientemente aquilo vai te impulsionando. Fez outro? Eu tenho meus planos de um ano, de cinco anos, de dez anos, é tudo para frente. Mas sim, aquele cartaz lá, eram seis objetivos, os seis foram alcançados. E não era objetivo pequeno não, era só objetivo grande, os seis. De uma época que eu estava ainda virando, terminando a faculdade de direito, para ser advogado, e demorar para as coisas começarem a acontecer. É muito louco. O cartaz fica na cabeça. E isso que você falou, vou fazer um corte, e vou colocar em todas as aulas minhas, para minhas mentoras assistirem, porque é o que eu acredito. Você, quando cria uma imagem dentro... Para tudo existir fora da nossa cabeça, primeiro ela tem que existir dentro. Então você, quando faz um mural do que você quer conquistar, você está mostrando para o seu cérebro o caminho que ele tem que percorrer. E você fazendo isso, todo dia nós aprendemos por repetição. É isso que ele vai entender que é importante para ele. Você está se preocupando com o casar. Vai ficar olhando lá que eu vou casar. Tem uma dica? Coloca ali as características da sua futura esposa. Isso. Porque eu vou dar um exemplo, porque você começou a falar agora, eu lembrei. Sabe um dos objetivos que tinha lá no meu cartaz de sonhos? Eu sempre tive o sonho de ser pai. E na foto eu coloquei um casal. Duas crianças, menina e uma menina. E hoje eu tenho um casal. Coloquei um casalzinho certinho lá, menina mais velha, menininha, e tem exatamente um casal. E foi desse jeito. Desse jeito, até nos detalhes. Então coloca lá do que você quer. Eu vou fazer um cartaz de sonhos amorosos do Ramon. Tá ligado? Namorada 1, namorada 2, namorada 3. Não, aí não dá. Não, não. Foi certinho, cara. Aí ninguém não pode querer namorar comigo. A gente vai abrir aqui o Tinder do DP Podcast. Já falei isso. Com o Ramon. Com o Ramon, claro. Mas é isso mesmo. Mentaliza. Faz um mural do que você quer. Construir uma família, uma namorada. Casa. E olha, eu vou te falar... Se prepare para acontecer. Mas você tem que acreditar. E olhar com emoção. Colocar emoção. Não é que é uma mágica isso. Não é que isso é... Tem alguma coisa assim de... Místico, né? Maluquíssico. Místico, né? Olhando para a neurociência, você está projetando o que você quer e você está mostrando esse caminho para o seu cérebro. Então, é como se você pegasse uma lanterna e colocasse um foco no que você quer. Porque o cérebro são bilhões de neurônios se interconectando. E quem que tem que dar a direção disso é você. Ele vai trabalhar no automático ali. Agora, se você mostrar por imagens o que você quer e o que você deseja, ele, de uma certa forma, ele vai entender qual que é o foco dele. É muito louco isso. O subconsciente, ele dá um jeito de procurar o caminho. E eu vou te falar, pessoas extraordinárias fazem isso. Se você olhar o Will Smith, a jogadora de basquete Hortência, vários artistas americanos que não eram nada e, de repente, se tornaram aí pessoas conhecidas mundialmente. Esportistas, isso é uma técnica que você aprende no esporte também, de alta performance. Você visualizar a sua corrida. Olha, teve um técnico da seleção brasileira, não lembro de qual ano, eu acho que foi de 2014. Uma das técnicas dele com a seleção era mentalizar todo mundo segurando a taça. Isso foi um vídeo recente que apareceu para mim. Então, isso é técnica de vencedores. De vencedores. De vencedores. Você precisa visualizar. E todo mundo que eu conheço que foi aprovado num bom concurso, ele tinha essa clara definição do que ele queria. E é muito louco, porque diariamente a gente cria um gatilho mental para fazer aquela ação necessária. Porque, por exemplo, você quer passar num concurso, você não quer estudar. Você não quer estudar. Então, todo dia, ah, não quero estudar, não quero estudar. Quando você começa a mentalizar o resultado, o estudo de hoje é o que vai me aproximar daquele sonho. Então, deve ser aquele gatilho. É a mesma coisa, por exemplo, de qualquer desejo que você tenha, desejo simples. Ah, eu quero comer churrasco. Poxa, mas teve que primeiro provar, sentir o cheiro, olhar uma única vez que seja. Depois, qualquer coisinha ali que te remeta àquele churrasco vai bater o gatilho. Agora eu quero, a boca começa a salivar. Então, perceba que mentalmente você tem estímulos orgânicos. Se você pensar no seu prato favorito agora, você realmente vai começar a salivar. Então, tem esses estímulos orgânicos. E por isso que a gente precisa mentalizar visualmente para criar esses gatilhos todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. É bem isso. Manda seu cartaz para mim que eu vou avaliar. Eu vou te mentorar. Cuidado com o que você vai colocar. Mas Aline, eu queria que você deixasse como último recado aqui para a galera que de repente está desanimando. Você fala muito bem de motivação. E aliás, já fica um convite para você voltar porque sempre que vem convidados para cá que tem muita bagagem, você é mentora, você tem muita história para contar, muito conteúdo, esses convidados voltam para aprofundar algum tema, para a gente criar um episódio especial. Então, já fica o convite. Obrigada. Obrigada.